No terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos aqui falando sobre os assuntos dessa semana. A gente está debatendo um pouco da polêmica que aconteceu nessa semana com a igreja Hillsong, onde líderes do coral, do grupo de louvor, dos coristas lá, assumiram um relacionamento homossexual e foram afastados da liderança da igreja, com o que foram tratados e falaram, ah, são a favor, deixe, não sei o que, e o pastor se posicionou, mas também tem falado, olha, nós estamos bem nisso. Só que eu levantei um outro problema, que é algo que se vê em algumas igrejas e às vezes a gente culpa a igreja, fala que é errado, mas às vezes é normal para uma igreja onde tem frequência alta de pessoas que são homossexuais, principalmente casais. Por exemplo, eu vou numa igreja, eu fico de bom lado com a minha mulher, às vezes abraço ela, às vezes ela me dá um beijinho aqui, às vezes eu faço um carinho nela, trivial, enfim, em algum momento. E se isso acontecer com homem em homem e mulher em mulher, um casal homossexual, como é que o pastor vê, um obrer, ele deve intervir? Primeiro aspecto, se é provocado pelo dirigente, você não pode adivinhar que lá tem um par sexual, eu não chamo de casal, eu chamo de um par homossexual. Primeiro aspecto, se houve a manifestação de dar a mão, até de beijar, você não tem que fazer nada naquele momento. Você vê que não é algo provocativo, é algo normal da fé? É complicado, é complicado. Agora, eu acho que o tratamento tem que vir depois. Eles são membros da igreja, eles são visitantes, eventualmente estavam lá e tiveram esse tipo de reação. Eu acho que aí, se for alguém frequente na igreja, você não vai tratar só por esse aspecto, você vai tratar pelo problema em si. E a gente acha que concorda aqui que a luz da palavra de Deus é um problema. Então, a base bíblica não existe para esse tipo de comportamento. É um problema que a gente vai conviver a partir desse momento onde se aumentam essas discussões. E aí a gente tem que ter o cuidado também, porque, por exemplo, uma coisa é você falar de um ambiente que tem 100 pessoas, outra coisa é você falar de um ambiente que tem 5, 6, 7 mil pessoas. Como é que você faz uma tratativa numa pessoa que é membro, ela se tornou membro daquele corpo ali, mas você tem um contingente de pessoas enorme. Por isso que eu falo, é uma questão da gente pensar, porque se não é para ter nenhuma evidência, tem que zerar todo mundo, até para poder diagnosticar. Agora, é como o André falou, se esse ato de demonstração de afeto se torna ofensivo, aí tem que ter uma tratativa, tanto em casais héteros como em pares, como o senhor falou. Porque se foge daquilo que é comum a nossa sociedade ver publicamente, já se tornou um atentado ao pudor. Aí a gente tem que intervir. Eu imagino o seguinte, primeira coisa, é que a gente tem que aprender a lidar com o homossexual. Homossexualismo é pecado. Mas aí o irmão te citou um termo que é muito, ah, vou dar a cara a tapa. Tem muita gente dando tapa na cara dos outros e dizendo que está dando a cara a tapa. Porque ao invés de mostrar amor pelo homossexual, o que tem que mostrar, porque quem ama ao Senhor Jesus Cristo ama o homossexual, mesmo ele sendo homossexual, porque é o Senhor Jesus nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Tem muita gente que quer falar, pregar, em vez de pregar o Evangelho, ataca as pessoas, agride com palavras chulas, com desrespeito, com atitudes. A igreja precisa, número um, aprender, mostrar que ama ao homossexual e que quer que ele entenda a mensagem do Evangelho. Não vai ser a força dos meus argumentos, nem a força do meu braço, nem a força de nada, nenhuma outra coisa, que vai convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Isso é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Se o homossexual não estiver na igreja para ouvir a palavra de Deus, pouco importa se ele vai dar a mão, se ele não está desrespeitando a mão ou não, porque o pecado, não adianta ele não cometer o pecado um em um lugar e cometer no outro. O maior objetivo da igreja é ganhar a pessoa para Jesus. Então, se uma pessoa dá a mão a outra na igreja, sendo homossexual, heterossexual, amigo ou sei lá o quê, não importa, se ele não está ali para ofender o local do culto, deixe ele ouvir a palavra, deixe ele ouvir, porque o que vai fazê-lo ser transformado é o Espírito Santo de Deus. E a igreja tem que aprender a lidar com isso, porque, na verdade, homossexual é algo que transparece. Mas outras práticas pecaminosas que podem existir são comuns dentro da igreja, às vezes dentro da igreja, em cima do público, em qualquer lugar. Se ninguém visualiza. As pessoas não visualizam, então visualizam e toleram. Um dos pecados mais toleráveis, hoje, no meio evangélico, é a corrupção. Está na cara isso. Alguém tem dúvida? Se o partido A, B ou C é corrupto, tem que prender. Se o cara é corrupto, mas é evangélico, anda em cima do público, aí tem que dizer que, ah, não, o dia do juízo. Deus vai fazer juízo. Então, o chicote só vale para os adversários. Então, quer dizer, isso é válido também. O pecado que nós cometemos, às vezes, isso a gente é tolerante. Então, paixão, se tem um casal que está de mão dada, você está falando, olha, se não está atrapalhando muito a ordem do culto, deixa o cara aí, deixa ele. Se ninguém interessa. Aí, claro, o pastor João falou, se é membro e é conhecido, aí o pastor depois tem que tratar pelos sintomas que são apresentados, né? Tem que tratar a raiz. Agora, o tratamento é legal, porque, na verdade... Porque muita igreja é mal falada, principalmente grande, como falou o pastor, a gente é uma dessas. Quinze mil. Vão ter homossexuais, o cara vai deitar aqui e vai dar de mão dada. Ah, essa igreja é um absurdo. Eu acho absurdo jogar assim. Tira a mão, não pode dar a mão, não pode deitar. Isso, às vezes, já é um ataque também, já é demais, né? Eu acho que a questão é o seguinte, André. A gente não pode julgar... Nem intervir com o tratamento, é oportunizar a questão do tratamento. Porque só o fato de você, às vezes, tentar intervir também, ah, eu vou te tratar. Aí o cara vai... De quê? De quê? Eu não quero ser tratado. Eu não quero ser tratado. Até porque, por exemplo, eu sei que, infelizmente, hoje, existe um movimento que produz esse tipo de pensamento e acaba plantando dentro de organizações como as nossas, né? Igrejas evangélicas, pessoas também que querem fomentar esse tipo de sentimento generalizado. Mas eu penso o seguinte, eu tentar uma tratativa direto sem acreditar que o Espírito Santo... Se a pessoa está ali, e eu penso que, se ela não está por nenhum outro motivo, como o pastor Rubem falou até, se ela está ali para receber a palavra, eu preciso confiar que o Espírito Santo vai convencê-la. Ok? Então, eu vou intervir com o quê? Eu vou dizer, não, é isso... Ariel, é uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Não, não vamos resumir, não. Deixa eu vir o pastor João aqui antes de resumir. Porque... Veja bem, André, quando você... Estou argumentando só. Tolera. A tendência é crescer. Vou lá, porque aqui eu posso fazer. Nós estávamos no outro dia na igreja falando a respeito disso. O fulaninho que é sabido, está assim, assim, já trouxe não sei quem, já trouxe não sei o que... Daqui a pouco você tem um grupo... Contigente bem grande. E aí, essa igreja... É, mas não é uma questão de tolerância. Não, mas eu entendo isso, porque... Não é, estabelece que ninguém pode. Não, 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 não. Não é uma questão de tolerância. Porque isso é... Não, isso é dia a dia de pastor e de igreja. Só quem vive isso é pastor. Com certeza. Eu lembro quando eu liderava jovem, adolescente, ele ia acontecer um... Vamos, a gente abraça, a gente... E igreja é o lugar disso mesmo. Vamos tratar bem, por quê? No colégio, ainda mais um adolescente, é isso. Ah, não sei o quê, o cara é rechaçado na igreja. Na igreja se sente bem. Daqui a pouco eu chego com um amiguinho, ó, que trata mais, mas tem um lugar que trata a gente bem. Ali, daqui a pouco tinha uns oito. E aí, a gente falou assim, olha, chegou o momento agora que a gente tem que ter um posicionamento também, por exemplo, e falar, olha, aqui é assim, o porte é assim, se não... Mas aí... Aí, dois, três vão embora, quatro vão embora, mas tem... Mas eles vão... Mas eu digo o seguinte, isso não é tão simples mesmo, é dia a dia de igreja mesmo que o pastor... Não, e é um caso à parte, André, porque você está vendo uma pessoa que está plantada ali dentro, né? Uma pessoa plantada ali dentro, já regimentando outras pessoas que têm uma característica. Aí sim, a gente estava discutindo... Não entendo, não entendo, sim. Não, às vezes é a igreja, mas o que eu digo é o seguinte... Uma igreja que não entra homossexual, porque ela não está evangelizando homossexual, é simples assim. Eu concordo, mas o que eu digo é o seguinte, quando tem uma demonstração pública e começa um bafafá muito grande do corpo da igreja, aí eu posso ter que... Não, não pode ter. De alguma... Não, tem, é natural ter. Não, mas de ninguém... Uma coisa é atacar o pecado, outra coisa é atacar a pessoa homossexual. É a opção dos héteros, que são crentes e que vão dizer assim, isso não é admissível. E aí o líder, pastor que seja, ele vai sofrer uma pressão tremenda. Ele vai chegar na igreja e vai falar, atenção, queridos irmãos, as pessoas que são casadas aqui dentro, que são namorados, que são noivos, se preservem de ficar tendo atitude... Vamos ter um objeto... Eu pergunto hoje em dia, tá? Fala pra todo mundo. Não, não, sim. Não, não, sim. Ou você... Não, não, não. Vai arrumar problemas, né? Mas isso que ele tá falando, é se posicionar, não com o grupinho, no geral pra entender. No geral, mas a gente... O que eu falo é o seguinte, é fácil a gente brincar de teoria aqui, prática mesmo? Eu digo isso porque... Mas se houver regra, as pessoas não comentem lá. Eu vou escravar daqui a falar, mas prática mesmo, nem mole não, porque eu tenho pressão. André, se houver regra, se houver regra, pode haver um desvinhozinho aqui, um desvinhozinho ali, mas não vai ser. Porque se alguém entrar com o intuito de afrontar, isso aí já é o extremo. Mas é crime, é simples. Você vai ser preso, eu vou chamar a polícia. Mas isso aí já é o outro extremo também. Não, mas o quê? O quê? Não, o quê? Vai deixar? Não, o quê? O cara começa a ser agarrado. Não, 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 não. A gente tá falando de extremo. André, não, mas a gente não tá falando de extremo. A gente tava... Demonstração de carinho. A gente tava discutindo essa questão. Agora, o que eu penso? A minha mensagem de púlpita, ela não vai ser diluída. Ela não vai modificar. Então, eu entendo isso. Eu tive um caso desse na igreja. O que é que não vai modificar? A mensagem? A minha mensagem não vai modificá-la. Não, a minha mensagem não vai modificar. E de qualquer forma, ela vai ser uma afronta, de repente, pro indivíduo que tá com esse tipo de comportamento. A mensagem bíblica confronta todos nós. Porque todos nós somos pecadores. Presta atenção. Eu tive um caso desse, que a igreja ficava, pastor, tem que fazer alguma coisa. A gente viu, a gente... Tem pressão da igreja, né? Querido, olha só. Vocês viram? Por que vocês não conversam com a pessoa? Porque existe a questão também da... Ah, vou transferir isso pra realidade pastoral. Por quê? Aí, o pastor vai lá, emocionadamente, começa a querer trabalhar contrário a isso. A gente precisa entender o seguinte. A gente tá falando, ah, a gente precisa transformar a questão dos homossexuais. A igreja ora por isso. Aí entra o primeiro. Não. Não pode. Eu não entendo. Não, eu não consigo entender por que que se quer transformar, então. Qual é o pensamento de transformar? Porque quando... Se a gente não tá pronto pra receber... Pra receber... Pra praticar o perdão. Não aceitar a prática, mas aceitar o indivíduo. E entender que aquele ambiente ali, a mensagem que nós estamos ministrando, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o fim pra qual ela tá sendo enviada. Eu preciso acreditar na obra do Espírito Santo. Mas também, aquilo é importante. Quando o nosso desejo, que a gente fala, se materializa, é outra coisa também. Não, queremos receber, que sejam bem-vindos. E quando acontece, às vezes a gente nem parou pra pensar, por exemplo. Primeira vez, acho que a gente tá debatendo isso. Uma demonstração de oferta. Muito bom. A gente não parou pra pensar, cara, isso vai acontecer. E já... A gente tem que estar pronto. É, a gente... Agora, tem momentos que tem que ter tratativa? Tem, claro. E a gente não pode esquecer Você vai sofrer as penalidades legais também, se você, de repente... Se ceder. Se ceder, claro. Mas a gente precisa pensar, qual é o posicionamento da igreja? Quando eu falei, pastor João, não tô dizendo que o posicionamento da igreja seja favorável. Mas eu tô dizendo que o nosso posicionamento, ele precisa se atualizar pra gente entender a diversidade de pessoas com esse pensamento que vão entrar nos nossos ambientes de culto. Mas é essencial. E aí você vai tratar todo mundo de maneira ofensiva, vem se chamar, ó, acabou o culto. Não. Detecta aí os pares que estavam demonstrando afeto e leva pra salinha ao lado. Não tem como fazer isso. Se são membros... Porque a gente não pode esquecer. Se são membros, tudo bem. Pode ter um diálogo. Pode ter um diálogo. Não tem como fazer isso, André. Não é só qualquer outro problema. Não tem como fazer isso, pelo amor de Deus. Mas você tá falando de um ambiente com um número de pessoas. Que você tem visitante. Você tem... Nós não podemos esquecer que onde a presença do Senhor está gera temor. Exato. Se o culto é um culto abençoado e a manifestação do Espírito de Deus é notória, até os casais héteros, eu digo pra você, por experiência, eles vão largar a mãozinha e começar a levantar a mãozinha. Entendeu? Porque eles estão num ambiente de adoração. A santidade de Deus. E quando a palavra é forte, ela tá dividindo... Mas depende de como levantar essa mão, né? As mãos pra adorar, pra adorar. Vamos pro rápido break? Vamos pro rápido break? Meu Deus, tinha tanto assunto, esse é o segundo só, né? Tanta coisa pra gente falar. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Já é o último bloco, né, Dona Tainá? Vamos pro último bloco, daqui a pouco a gente volta. Sai daí. De que barulho da correria, nada, não valeu de nada, só tem tempo de... Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.